Olá, meus amigos, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a cada um. Eu sou o irmão Alessandro Vieira e juntamente com o nosso pastor Ney Richardozin, juntamente com todo o ministério, toda a igreja, queremos te fazer um convite muito especial. Vem aí uma novidade na nossa programação no canal Povo Escolhido, aproveitando ainda mais esse meio tecnológico que cremos que é uma arma poderosa para o evangelismo. Queremos aproveitar um pouco mais isso para levarmos as boas novas do evangelho, a mensagem da cruz. Vem aí uma programação totalmente diferente dos nossos cultos normais, exclusivamente online, onde vamos ter bastante louvores especiais, testemunhos de curas, de libertação, onde as pessoas vão estar contando como se converteram, como encontraram Jesus, que com certeza vai elevar ainda mais a nossa fé. Combate papos em torno da palavra, assuntos que vão realmente ser de relevância para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia, onde você também pode participar conosco, enviando o seu testemunho, enviando um louvor, um pedido de oração, até mesmo alguma pergunta que você tem alguma dúvida e a gente pode te ajudar em alguma coisa. Vamos fazer um programa realmente para a família, um programa para jovens, para crianças, para adultos, de todas as idades, onde nós podemos realmente estar em casa, nesse meio dessa pandemia, onde a internet nos proporciona esse meio de nós entrarmos na tua casa e você também estar conosco aqui e a gente conectados num só espírito, numa só fé e aproveitando essas boas novas do evangelho. Vamos espalhar essas boas notícias, que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo e nada vai parar a igreja do Senhor. Sobre esta revelação, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Vamos avante, vamos espalhar esta mensagem, esta mensagem da cruz que liberta, que dá vida eterna. Programa Povo Escolhido, onde nós vamos estar começando no dia 21 de outubro de 2020. Às 20 horas, é o ano da Covid-19, nada pode parar a igreja do Senhor. Lembre, dia 21 de outubro, numa quarta-feira, às 20 horas, vamos estar estreando e começando. E convidamos você, toda a sua família, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, convide a todos para a gente poder estar desfrutando das bênçãos de Deus, aprendendo, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Você é o nosso convidado. Venha conosco, que Deus te abençoe e até lá!